Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, estou trazendo aqui um mod de GTA usado em inteligência artificial para conseguir gráficos absurdamente fotorrealistas. Olha, vou dizer o seguinte, se você não viu, você precisa ver, nós vamos ver junto aqui, na verdade, esse vídeo. Cara, é sensacional, a primeira vez que eu vi eu falei, caralho, como eles conseguiram isso? Será que isso é o Ray Tracing? Mas não é Ray Tracing, é uma série de... É uma junção de uma série de inteligências artificiais, cara, eles fazem muita coisa, machine learning, é muita coisa que eles fazem para tornar esse gráfico super realista. Mais um detalhe, isso não está disponível ainda, isso é só um estudo de uma universidade lá da Califórnia, mas o que eles fizeram é realmente absurdo. Vamos dar uma olhada no vídeo? Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ver. Olha o drama desse negócio. Olha isso. Olha o mato. Olha a estrada, cara. Olha o asfalto quebrado, que perfeição o negócio. Olha as casas, parece que é uma casa de verdade, não dá aquela impressão que é uma textura de um jogo, né? Cara, as árvores. Olha só que bizarro as árvores ficaram. Passou o pianinho ali da polícia. Olha as cercas. Cara, é realmente impressionante. O asfalto é muito impressionante. O carro também é impressionante, né? Mas, cara, esse vídeo é sensacional. Olha a cidade agora, olha. Olha isso, cara. Olha esse carro, a perfeição que ficou esse carro. Olha os carros do lado, parece que tem carros de verdade. As árvores. Os prédios. A textura do vídeo. Cara, parece que você está filmando o negócio diretamente ali de Los Angeles, olha. As paredes. Olha as poças de água. Caraca, ficou muito impressionante. Muito. Cara, olha isso. Estou muito impressionado. Isso foi realmente um feito absurdo, né? Caraca, olha os galpões. Olha, eles querem trazer isso aí para as próximas gerações. Mas não sei se eles vão conseguir, assim. Porque isso é uma série de... Cara, pode ser que sim, né? Se tem alguém aí que está jogando desse jeito. Não sei se isso é automático. Não sei se tem alguém jogando o jogo efetivamente em si, tá? Mas assim, cara. Mas imagina um computador para fazer isso daí. Mas, sinceramente... Olha só o do entardecer. O cor do sol. A fiação. As sombras. Cara, muito impressionante mesmo. O que você achou? Você achou legal isso daqui? Vou deixar aqui na descrição um link de um cara explicando como eles fizeram isso. Qual é o processo, né? A quantidade de camadas que existem ali. Frames. Cara, explica bem detalhado. É bem técnico, né? Mas acho que vale a pena você dar uma olhadinha. Acho que você vai gostar bastante. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você gostou desse GTA aqui também, não esquece de deixar o like. Cara, é muito impressionante mesmo. Agradeço a sua audiência. Não esquece de se inscrever, deixar o like e me seguir nas redes sociais. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.